Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Me viram trazer um vídeo aí pra vocês galera Ensinando como pegar outro desafio secreto do modo novo aí rapaziada No mapa novo de sobrevivência Pripyat Vou estar ensinando a vocês como pegar o desafio do sininho aí rapaziada É bem simples, é bem fácil, vocês vão ter que tocar Acho que é o seu nome disso, a campainha se eu não estiver enganado Então vão ter que atirar no sininho aí em cima das portas aí galera Seis vezes, tá ligado? Vão ter que ativar, não necessariamente dar seis tiros no sininho, tá galera? Vocês vão ter que atirar no sino até ele aparecer a contagem aí na tela pra vocês São seis sino como eu já falei pra vocês No vídeo aí galera, tá bem explicado pra vocês pra não ter erro Eu evitei cortar as partes pra vocês não se perderem, tá ligado? Eu acelerei a parte aí que eu fiz, eu peguei esses desafios em live, tá galera? Pra quem não sabe eu faço live aí Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva Não se esqueça de deixar seu like aí pra ajudar o pai rapaziada E eu faço live todos os dias aí galera Se você curte live e quiser assistir, será bem-vindo Se você também tá conhecendo o canal agora também galera, através desse vídeo aqui Satisfação, eu sou de vidro Então galera, tem que ativar o seis sino aí rapaziada Depois que você ativar o seis sino galera Vai passar um ônibus na rua E em cima desse ônibus galera Vai ter um... um... Tipo aquela paradinha do refúgio pra você atirar, treinar seu tiro É um alvo né mano? O nome da parada certa é um alvo Eu sou muito cego cara No... no... no sininho de 5 barra 6 aí cara É... eu em vez de esperar o portão abrir Eu não esperei cara E fiquei tentando atirar de longe com a CMG Demorei um ano aí pra conseguir atirar Então galera É... assim que ativar o sininho aí do outro lado Vocês já correm pro outro lado da rua Do... do outro lado do... da onde que você ativou o sininho Pra vocês não perderem o ônibus passando galera Aí ó Atirei ali em cima Não sei se vai tá sincronizado, tá ligado? O ônibus passando lá na rua lá Atira em cima do ônibus no alvo aí E... e vocês podem ver também Tem um cara correndo atrás do ônibus ali galera E é fácil galera O vídeo é esse Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí pra ajudar o pai E tamo junto rapaziada Beijo no gordo E... foi! E... 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 e